Grande FM Music São dois corações, me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão, bagunça esse vaqueiro com seu lar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom, até parece que eu tô vivendo um sonho É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colada Tchau 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 Tchau